Música Fala galera aqui é o Maki do Klamaklandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos as gameplays do canal e hoje galera vamos trazer aí o nosso poderoso Nasus na selva galera Exatamente vocês vão ver como fica muito forte, muito poderoso A gente vai focar um pouquinho em fazer estrago nos nossos oponentes Vocês vão ver que legal que fica né Só que assim, tem alguns pontos contras, mas a gente vai falando isso ao longo da gameplay Bom, vamos lá, comecinho de jogo, gostei de pedir pra vocês deixar o gostei Clica ali embaixo no like, dá aquela força pro canal, compartilha esse vídeo aí Dá uma força pra Maki do Klamaklandia continuar o trabalho dela E a Botlane já se deslocou aqui, vem dar forcinha pra gente, tá arrumando as coisas da gravação Que acabou que eu demorei demais pra chegar, mas o pessoal da Botlane super legal aqui Tá dando uma forcinha pra gente Bom, primeira coisa importante galera, a gente vai falar um pouco sobre o personagem Mas já vou deixar a dica aqui que é importante finalizar todos os campos que você puder Com a nossa habilidade Q né, que é o Ataxifão Ele dá um golpe mais forte aí ó, vamos deixar ele aqui com um pouquinho a vida E memoriza ó, deu 120 de dano, é um dano bem consistente tá Hoje em dia tá muito comum invadir, ainda mais o pessoal vê que é um Nasus na selva Então a gente já garantiu o bônus azul, vou correr lá pra fazer o bônus vermelho o mais rápido possível Vou poupar meu Golpear tá galera Golpear não é tão fundamental assim pro Nasus ter o sustain dele Já que a passiva dele garante aí um grande roubo de vida tá Vou colocar a sentinela aqui no acesso Vamos ver se de repente o oponente resolve dar aquela roubadinha marota aí No nosso Rubri Vira, vai ser bem azedo Bom, sempre que puder tá galera, finaliza então com a nossa habilidade Q, Ataxifão A nossa passiva galera é o Devorador de Almas E o que que faz? Dá 10% de roubo de vida adicional pro nosso Nasus Não deixa de ser absurdamente forte tá galera Então vamos agora limpando aqui a rota superior E uma coisa hein, sempre que você der a habilidade Q, ele decora quanto de dano você tá causando São 147 de dano que eu tô causando aqui Então é mais ou menos isso de vida pra me dar o próximo Ataxifão Cada vez que você finaliza um alvo com um Ataxifão, você recebe ali um marcador né Na verdade 3 ali, A6 em caso de monstros grandes E o seu próximo Ataxifão sai fortalecido Olha lá, já são 136 de dano aí Não deixa de ser considerável e bem forte aí pro nosso cachorrão tá Então sempre finaliza as tropas com a nossa habilidade Q, a gente vai maximizar a primeira No nível 3 você já pega um segundo ponto nela tá galera Depois você compra aí a habilidade W Murchar Que é a habilidade que vai ajudar a gente a fazer ganks mais eficientes aí E olha só, o nosso Lucian Top aí tá bem azedo A gente vai procurando aqui o acesso lateral Não sei se vai dar pra gente fazer a grande coisa Mas ele vai atravessar a parede aí Não sei se vai ter follow da galera Utilizou o Flash, utilizou o Flash, interessante aí Achei que ele ia utilizar simplesmente Perseguição Implacável Vai atravessar a parede ali Mas tudo bem, bom A gente recuperou bastante vida Vamos aqui vir causar em cima da galinhada aqui Nossa habilidade W galera Ela é single target O que acontece? É de uma unidade só E quando você ativar Você vai tirar ali uma grande parte da velocidade de movimento daquele alvo E você também tira uma parte da velocidade de ataque Então é muito importante aí você utilizar em campeões Que causam, na verdade que utilizam bastante o ataque speed Então tira isso deles Acabei errando, não peguei ali a stack da galinha Mas a gente tá tentando buscar o máximo de stacks possível E vocês podem ver galera Que a nossa limpeza selva é super tranquila A gente tá bem forte aqui ainda Vou dar aqui dois hits no lobo Tá causando 190 já Então é muito forte Vamos puxando eles aqui pra fora Poupar um pouquinho de vida Não é, aliás sempre é muito bom Tá comendo 190 A gente já finaliza cada taxifão Vai causando mais dano que o outro Desde que você tenha finalizado ali o oponente A gente finaliza esse lobo aqui também Uma unidade que dá mais stacks Pegamos nível 4 Acho que num bom time aqui até E a gente já comprou aí o nosso Murchar, né? A gente vê aí o Rakan saindo Ele tá numa situação complicada Apanhou um bocado aí Vamos fazer aqui o nosso sapinho A gente passa ali Vê como é que tá a vida do Oranguejo Depois a gente qualquer coisa vai pra base aí Olha lá A gente tá causando 205 de dano já Deixa de ser muito bom isso aí E vamos falar nossa habilidade E, galera Que é o fogo espiritual, ó Você invoca esse círculo de fogo aqui Causa bastante dano Mas o melhor de tudo é os oponentes Que estiverem ali em cima Eles têm sua armadura fragilizada Então se eles resolverem trocar dano ali Então vamos lá Beleza aqui Olha só A Zoe vem tentando causar aqui O Grave está na cobertura Acabou roubando nosso Oranguejo Ali a gente errou o time Mas não deixa de... Não tem tanto problema aí Vamos pra base Vamos dar uma itemizada aí Vamos trazer aí O mais rápido possível aí O nosso Fulgor, tá? Que aí a gente vai causar um dano adicional aí Nos monstros da selva A gente vai conseguir fazer os campos Com grande velocidade Olha, já voltou ali a rota superior, né? Já voltou ali os nossos Crudes Nossa composição tá bem papel, tá, galera? A gente tem dois atiradores no time Tem uma N ali Que pode estar trazendo Tibbers Mas a gente tem que tomar cuidado Na hora de trocar E aparece um Nautilus lá na rota superior Olha só que interessante, né? Bom, não tomamos Invade A gente já conseguiu estacar aí Com uma certa velocidade Vamos trabalhar aqui Em cima dos carrapatinhos aqui Dos Crudes Pra gente estacar o mais rápido possível Agora mudou nosso dano Porque a gente tem o Fulgor, ó A gente causa 2, 8, 6 Então vamos trabalhar em cima disso aí A gente perdeu bastante vida aqui Impressionante Como eles estão causando dano na gente 2, 4, 6 Na verdade aqui Bom, vamos tentar vir pra fora aqui Vamos ganhar um tempinho Vamos ativar o Q aqui E pronto Tá estacado aí Desconheci o dano que eles causaram Aqui Tá bem elevado Tudo bem que já é o segundo, né? Eles vão passando de nível aí Vamos matar aqui os pequenininhos Pra gente receber menos dano E aqui a gente estaca E a gente já vai ali Deixa eu dar uma olhada Talvez no rio aí Procurar Aronguejo Acho que não, né? Não tem Aronguejo Não tem marcador Talvez o Graves tenha feito ele Graves tem uma boa limpeza A Azor agora vai causando Aqui no meio da selva A N vai conseguir solar ela ali Com uma grande facilidade Muito bom aí Parabéns pra N fica aí Com o First Blood da partida Bom, vamos caetando as galinhas aqui Vamos pro processo aqui Que elas não causam tanto dano na gente Opa, situação complicada Aqui a gente tá perdendo bastante vida Vamos ter que ser obrigado A bater em retirada Não, isso não deveria estar acontecendo Não sei porque O que que me fragilizou Porque eu tava fazendo aí os testes E eu tava super de boa Matar essa galinhada aí Acho que por causa do item Ele tá fazendo falta A gente evoluir aí O item de caçador Acho que ele faz bastante diferença Bom, de conforme a gente vai fazer Um recalzinho maroto A gente já volta Já pega ali o azul, vermelho E a gente toca a vida Bom, vamos puxar aqui o talismã O item de caçador ajuda a gente bastante Sabre de batalha Vai dar o golpear vermelho ali Vai ajudar a gente a fazer Boas trocas de dano estendidas Né, foi um NA jungle aí Eu não sei A gente perdeu tanta vida aí Bom Nossa habilidade ultimate galera Chama-se fúria das alheias Quando você ativar Nosso nasus cresce Ele fica gigantesco Nossa, o que que são essas corujas aqui Não tinha reparado Bom, é... Ele aumenta de tamanho E o melhor de tudo É que a gente causa dano em área Ganha uma vidinha adicional ali E outra coisa Que não deixa de ser muito legal É que o nosso ataque sifão galera Nossa habilidade Q Fica com um tempo de recarga Fantástico Então é muito bom tá galera É muito bom Ajuda o nosso nasus bastante Vamos ver se a gente consegue Preparar um gank A gente já estacou o bônus azul Já melhorou a coisa Que a gente vai trazendo Agora o talismã do caçador Ajuda a gente um pouquinho Com a recuperação Tudo bem que a gente está de bônus azul E vamos aqui estacando Vamos tentar matar o sapo Aqui ó 2, 6, 1 Então sempre coloca aqui O medidor de vida Vamos ficar de olho lá no cantinho Não percam as stacks Todo estaque É importante Nossa meta É bater ali 300 estaques Aos 20 minutos Bom Temos ultimate tá galera Você pode optar na selva Por estar abrindo a sua ultimate Para você Para você utilizar mais rapidamente O ataque sifão Aí é uma opção sua tá Depende se você vai escolher Gankar ou não O lado bom de você ter ultimate disponível Que se você encontrar com o outro caçador Você tem uma ferramenta a mais Para estar lidando com ele Então realmente Você tem que escolher Se você arrisca ou não Olha a Zoe ali na lateral Vai tentando causar em cima da Anne O Tibers acabou não pegando Vamos tentar vir aqui Para dar um apoio A Zoe saiu aceleradíssima ali Com o feitiço de fantasma A Anne está no acesso ali Causando bastante dano Se a Zoe vir para cá Ela está meio enrolada ali Já utilizou o seu flash Vamos aqui Dar uma estacada Beleza Acabamos pegando ali o abate A gente protegeu a Anne E ajuda a gente bastante Dinheiro é sempre bom Na mão do nosso cachorrão Para a gente acelerar um pouquinho O nosso jogo Já que a gente teve que dar Um recalco forçado Na hora de lutar com as galinhas Bom Acho que agora a gente está No momento de aparecer Nessa bot lane A gente tem nível 6 Eles tem também O Blitão está nível 7 Tinha leitura do mapa Sabiam que a gente estava descendo Então a gente já cancela O gank por aqui E eu vou subir ali Vou tentar agora Tirar um x1 com as galinhas Para ver quem que leva melhor Vamos passar aqui nos 3 campos Vamos fazer aqui E depois a gente dá um gank Lá na rota superior Embora que eu não acredite muito Que na troca de dano O Lucian vai levar vantagem Contra o Nautilus Nautilus Um dos melhores tanques Do League of Legends Bom Aqui tem uma galinha mãe Galinha filho aqui Só sobrou as duas mesmo Da outra geração Vamos matando elas aqui Sem piedade Sem ele E vamos lá Acho que agora dá Para estacar aqui Tranquilinho Beleza Já pegamos o nível 7 A gente não está tão atrás Considerando que a Anne está nível 8 Levaram o nosso vermelho Que sacanagem Greves é um invasor É um dos personagens que mais invade Juntamente com o Chaco Mas tudo bem Não vamos sofrer por causa disso São 327 No nosso ataxifão Acabou que não matou O carrapato menor Mas a gente leva ele agora aqui É uma stack bem importante Não saiu Utiliza o A Tá galera Utiliza o A Às vezes você clicar ali Dá um misclique E aí a coisa azeda Bom De qualquer forma A gente está conseguindo ali Se manter bem na céu Vocês veem que o sustento O Nasus é muito bom O golpear Ele acaba sendo utilizado Mais por questão de sustento Do que para finalizar Porque o ataxifão Causa bastante dano Vocês veem que o 820 pontos de dano Não é brincadeira E olha lá o pessoal Agora causando na rota inferior A torre já foi destruída Galera O pessoal não dura não O pessoal quer acelerar a partida Quer levar a torre São 10 minutinhos de jogo A gente precisa de tempo Galera Uma das grandes fragilidades De estar trazendo o Nasus Para a equipe Ele é um campeão Que escala ao longo do tempo Então se não tiver tempo Se o jogo acelerar demais O nosso joguinho Fica absurdamente comprometido Bom Nosso top laner Está ocupado lá Na rota inferior Então vamos aqui Mantendo a pressão de rota Vamos segurando aqui As ondas de Minion E vamos aproveitando Para pegar um XP Para dar uma estacada Vamos fortalecer O nosso Nasus Embora as estaques da selva Sejam muito mais interessantes Porque elas também Têm as almas ali Do colhedor Então qual que é a ideia Você pega uma alma de colhedor E aí você vai na rota Daquele gank maroto Bom Vou voltar para a base Agora a gente está Com um dinheiro absurdo A Jinx agora Conseguiu uma série De abates Conseguiu voltar Para o jogo Então vai ajudar A gente bastante Vou aumentar aqui O fogo espiritual Para acelerar um pouco Nossa limpeza Vou fechar aqui O sabre de batalha E vamos trazer aqui Agora um fago Ainda vai sobrar O dinheirinho ali Para a daga Vamos ficar aqui No pé da rampa Enquanto a gente espera 4 de gold E pronto Pegamos a daguinha E agora Nossa limpeza de selva Vai para níveis absurdos Vamos dar uma olhada no Grevis O Grevis está 70 de farm E a gente está com 65 Então a gente não está Tão atrás em relação A gente só precisa executar Mais alguns ganks A gente tentar Dar uma força para o time Brits Crenk é um campeão Bem chato Se ele isolar a gente Com todo o dano Que ele traz Para o League of Legends Pode estar Resultando em um abate Em cima do nosso cachorro E definitivamente A gente não quer O nosso Nasus abatido Bom O fogo espiritual está crescendo Ele está causando Cada vez mais dano Então vai ajudar a gente A acelerar ainda mais A limpeza de selva Fazer todos os campos E ainda sobrar Um tempinho aí Para os ganks Bom Vamos lá Tem treta ali Na rota inferior Flash defensivo Por parte do Hakan A N vem chegando No acesso Vamos aqui para cima Do Blitão Vamos lá Tinha barreira de mana Tá galera Então A gente acabou Ativando ela A gente não deu Para ver ali Muito o nosso dano Do Nasus Não deu para reconhecer O estrago que a gente causou Mas eu garanto Para vocês Que é grande O estrago que o nosso cachorrão Causa aí na nossa habilidade Bom Daqui a pouquinho O bônus azul volta Eu vou fazer questão De ficar com esse bônus azul A gente precisa Estar acompanhando O nível do jogo Vamos pedir aqui O apoio da galera Será que eles vêm Dar uma força para a gente Não sei Não sei qual é o interesse deles Não sei se a N Ela quer ir ali Na rota do meio Para segurar o acesso De qualquer forma A gente já gastou Bastante recurso Para cercar a região do dragão Vamos aqui Deixa aqui Deixa puxar Deixa puxar Deixa puxar Deixa puxar Fica mais difícil Para outro caçador E agora é o seguinte Eu vou abrir o ultimate Para a gente acessar O ataque se fã Com mais velocidade Fogo espiritual E vamos garantir Esse primeiro dragão Que vai ajudar Os nossos aliados A fazer as torres Com mais velocidade E o mais importante De tudo Conseguimos a stack Aqui É um dragão É um dragão Dragão objetivo Altamente importante No jogo Vamos fechar O acesso aqui Do Arongage Para ele não fugir Vamos ver Quanto de vida Ele tem 700 ainda Então vamos dar Mais uma A gente precisa Deixar ele com Uns 200 De vida A gente dá O próximo ataque Finaliza ele E está tudo acabado É isso aí A gente começa A crescer bastante Na partida Nosso placar Do time está Bem positivo Vamos só torcer Para a gente dar Uma boa itemizada Para a gente dar Uma força Para a galera Então pedindo ajuda Para a gente No bot lane Então vamos lá Eu estou sem ultimate Vou marcar uma presença Vou tentar fazer Uma barreira Uma barreira Canina Para ver se a gente Consegue fazer Alguma coisa Mas de qualquer forma A gente está bem fraco Eu estou abrindo mão De estar estacando De estar farmando Para marcar uma presença Para a galera Vou voltar para a minha selva Não vai rolar play Só joguem defensivos Interessante ver uma Jinx Desse tamanho perder Na rota Mesmo assim tudo bem Britão é britão Britão é complicado Vamos mantendo aqui Sempre os oponentes Na chama aqui Espiritual Para eles receberem O máximo de dano O nosso nazi Já está batendo Com uma boa velocidade De ataque Não deixa de ser interessante Não deixa de ajudar A gente bastante Vou deixar aqui Na casa dos 400 e pouco De vida Só para ter certeza De que eu vou estacar E decora aqui São 416 De dano Que a gente está causando Na nossa habilidade O próximo deve ser 422 Porque a gente pega 6 estaques Nesses monstros grandes Olha só Os lobinhos voltaram Então já vamos fazer Eles aqui Rapidamente Rápido 442 No pequeno É muito dano Olha 535 Galera Está causando Um grande estrago Nosso nazi Beleza 448 Então vamos marcar Mais ou menos 400 pontos de dano Para as nossas stacks Vamos tentar limpar Esses campos Aqui na rota superior Graves está bem desaparecido Ele deve estar fazendo Nosso vermelho Se é que ele já Já fez o vermelho É um Graves Ladrão Está fazendo muito no jogo Mas está tirando Os nossos rubrividas Tudo bem Vamos lá Vamos estacando Depois a gente pega Esse Graves Lá na curva Lá na frente E ele vai ter O que ele merece Por ficar roubando O bônus do outro caçador Ele deve ter importado O caçador Daqui a pouquinho A gente começa a ficar forte A gente começa a ter um potencial Para ganhar as trocas E a gente vai lá Dar uma visita A gente faz uma limpezinha Da selva Só torcer Para a gente não perder As rotas Porque aí A pressão de mapa Inverte E a coisa pode azedar Bastante Mas é o segundo rubrividas Que o nosso Graves Vai pegando Da gente Isso chateia um bocado Bom A nossa stack está bem legal Aqui são 222 Em 16 minutos Eu acho que a gente vai Conseguir chegar Nos 300 Só os 20 Ou se não chegar A gente vai ficar bem perto Nosso Nasa Ataca com bastante velocidade A pressão de vida dele É lá em cima Vocês podem ver aqui E acho que eu vou Dar uma passada Vamos dar uma confiada Vamos dar uma forcinha Para esse Lúcia Vou abrir Vou comprar aqui Mais um nível do fogo Para baixar a armadura Do Nautilus Vamos vir aqui Pelo acesso Não sei se ele vai ter Uma sentinela de controle Vou buscando aqui A lateral Vamos simplesmente Agora tentando fazer a play Ele já utilizou O lançar âncora Isso é muito bom Para a gente Então vamos dar Um Qzinha aqui Maroto nele Olha a quantidade De dano Que a gente causa Aqui ó Vamos lá Beleza Conseguimos mais um abate Vocês veem gente É um Nautilus galera É um dos maiores tanques Do League of Legends A gente conseguiu Dizimar ele Com essa buildzinha Marota aí Do nosso Nasa Tudo bem Que teve o follow Ali do Lúcia Ele respondeu bem Ele ajudou a gente Bastante Mas a gente causou Muito dano Num tanque Imagina se a gente pega Alguém que não é Tão tanque assim O estrago Que a gente faz No jogo da pessoa Cadê o Graves Cadê aquele ladrão De rubribeiras Vem aqui cara Vem se meter comigo Agora já perdeu Uma torre A torre do meio Está meio comprometida Vamos passar aqui No acesso Vou tirar aqui A sentinela de controle Vou utilizar ali O Q Para estacar A sentinela de controle Também estaca São 246 Acho que a gente Não vai conseguir Bater a meta De stacks Mas a gente Acabou fazendo Um gank Que deu muito bom Ajudou bastante A nossa equipe Entre um ataque E outro No aronguejo Aconselho com que Vocês andem E olha lá O Gravezinho Maroto Aqui Está nível 10 Então vamos lá Deixa eu ver Quanto de vida Ele tem Olha lá Roubou Beleza Parabéns Você roubou Então vamos lá Vamos trocar dano Você não é desses Opa A coisa azedou Tem ainda na cobertura Vai lá minha filha Dá uma forcinha Para nós Demorou um pouquinho Só sai daí Tá bom né O Gravez Ele realmente Ele O sonho dele É roubar as coisas Então tá bom Ele que seja feliz Rubri Vira já voltou Aqui e esse ele não tasca Esse ele não tasca Esse é nosso Já vou dando golpear Aqui Vou colocar a sentinela No acesso Vou até puxar ele para cá Só para garantir Tá galera A gente sabe que está dando Perto de uns 500 de dano Aqui Então só dá um quezinho Opa 730 né Relembrando que o Rubri Vira Toma mais dano Então não deixa de ser fácil Fazer ele Com uma grande velocidade Bom E a gente já está E olha com 2K700 Na bag galera É muita grana É muito legal E o nosso Nasus Vai crescer demais Agora a gente vai Fechar a força trindade Vai começar a fazer O nosso Gume do infinito O nosso dano Vai a níveis impressionantes Vocês veem O dano que a gente causou No Graves ali Na habilidade Q Relembrando que ele é um atirador Se a gente pegar o Graves A Catering Ou a própria Zoe Num posicionamento complicado A gente consegue eliminar eles Em dois tapas Eu não estou brincando Bom A gente está com bastante São 16 minutos Desculpa São quase 19 minutos A gente está com 279 stacks Vamos fazer o sapo aqui Vai garantir mais 6 Não vai bater os 300 Porque a gente vai fazer o recal Mas tudo bem Eu acho que o objetivo É chegar perto dos 300 Pelo menos A gente vai ficando Bem forte aqui A gente teve alguns problemas Com o Graves A gente foi lá Agancar a rota superior Vamos ver se tem um aronguejinho Frio aqui pra gente Olha lá na rota do meio A treta Vamos ver aí Se a galera Vem participar dessa troca N chegando na cobertura Dragão já está vindo Para a partida É um dragão das nuvens Acho que é um dragão Bem legal Para a gente estar trazendo Para o nosso naso Nossa reserva de mana Está muito boa E agora A Jinx acabou sendo abatida Aqui O objetivo agora É sair com vida O Graves pegou a gente Ali no acesso Acabamos sendo abatidos Boa jogada A partir do Graves A gente queria Dar um quezão Na cabeça Ali Da Kate E olha Impressante como eles estão Cercados E tão consistentes Aí Tibers vai seguindo Na cobertura Mas tudo bem Acho que a gente não Itemizou A gente subestimou Os oponentes E olha a Kate Agora vai Caetano Ali Consegue sair Boa jogada Kate está jogando Fino do fino Mas quero ver Da próxima vez Que a gente se encontrar Esse negócio Vai ser tão fácil Assim Bom Vou trazer a bota Aqui galera E não vou itemizar Mais nada Por enquanto Vou só deixar o dinheirinho Na bag Para render E daqui a pouquinho A gente vai trazer Mais grana A gente vai trazer O gume do infinito E a gente vai fazer Também Botas da rapidez Porque dá um bom Bônus de velocidade De movimento E efeitos De lentidão São reduzidos Então ajuda O nosso Nasa A chegar no alvo Que ele quer Um pouco mais rápido Eu realmente Subestimei ali Achei que o Graves Não ia chegar Para fazer a jogada Mas ele chegou Uma outra coisa Que nosso Nasa Fica bem frágil Mas olha lá São 793 de dano Isso ajuda a gente Bastante Especialmente agora Que a gente tem Uma espada GPC na bag Então não perdoem Seus inimigos Cause toneladas De dano Farm a selva Na velocidade Da luz E outra Força Trindade Tem um ferrão Ali dentro Que dá um grande Bônus de velocidade De ataque Isso é muito bom Isso ajuda demais O nosso Nasa E vamos aparecer Aqui na roda superior Não vamos deixar O Nautilus Levar a nossa torre A gente tem muito carinho Por ela Foi muito caro Então ele não vai levar Essa torre de graça Bom A gente está causando Perto de 700 Então a gente Estaca aqui rapidamente Vou focar Em estacar Que o Nautilus Definitivamente Não vai querer Criar jogada Ali em cima da gente A gente também Não tem ultimate Então é complicado Mesmo Coloquei um pontinho Ali agora Em murchar Para dar uma fortalecida Tomamos ali O ator do ar É bem chato Essa passiva dele É uma passiva De alto ataque Já vamos fazer O Nautilus Vamos adecer E olha quem chegou Aqui Nosso querido Nemesis Nosso Graves Que está causando Mais preocupado Incomodar Do que fazer Grandes jogadas Bom Ele deve ter vindo Aqui fazer Esse aronguejo E depois Deve ter ido Para a rota do meio Não sei exatamente Não sei se ele vai Voltar aqui Pela lateral Mas a gente tem Uma sentinela De controle E a gente segura A rota Com grande facilidade O Lucian Está tentando Dar uma forcinha Lá no bot E olha a quantidade De dano Que a gente causa Aqui É muito fácil Estacar A gente já está chegando Na casa dos 336 Estamos bem Estamos bem fortes Olha lá Graves maroto Vamos torcer para ele Levar melhor Já botou ele para correr Olha só A gente tem mais uma bate Nas mãos da Katrin A N consegue Levar o Graves Dessa para uma melhor Ou para uma pior E a gente tem Uma oportunidade De ouro Olha só Perdemos a N Para a gente Dar uma olhada Nesse quadrante Aqui Para a gente enfraquecer Um pouco mais O Graves Ele acabou de ser abatido Isso já prejudica ele bastante Vamos tentar Compensar o abate Que levar em cima da gente A Jinx agora consegue Neutralizar Pelo menos se a gente Levar os lobos Aqui já valeu a pena Mas não tem lobo Não tem lobo Então vamos fazer Aqui a rotação Pro bot Aqui Vamos tentar levar As galinhas Do Graves Eles tem visão Não tem galinha Não tem vermelho Não tem nada O Graves Full limpeza Está full farm Aqui Acho que não tem nem Carrapato para fazer A gente já Escoltamos A selva inteira Aqui do Graves Mas não Carrapatinho está aqui Marotinho Vai ser feito Não será Perdoado O Graves Já acabou de nascer Ele deve estar vindo para cá Mas acho que ele não troca Com a gente não Então super tranquilo A gente já conseguiu Aqui esse objetivo A gente tem vários campos Para a gente limpar Ali na selva Olha lá O tio Graves Colocou uma sentinela Ali Talvez ele tente fazer A entrada Aqui nesse Nesse buff Aqui de dragão E a gente tem que estar Preparado Para dar um Quezinho Na cara dele Bom O dano é bem considerável A sentinela está ali Ele deve estar vendo A vida do dragão Então a gente tem 720 Mais 600 Então a gente tem mais ou menos 1400 de dano Potencial Está tudo bem Vamos só Nossa Derretidos galera Tentei dar um flash Silenciados Fomos explodidos O Blitão jogou bem Ali A gente não tinha visão Ele escondeu no cantinho Aqui Acabamos subestimando Não deveria ter ficado Virado para esse lado Deveria estar do outro lado Ali Rakan até tentou fazer Uma entrada A gente tomou muito dano Do Graves Tomamos o fim da linha Na ida e na volta Fora o dano Que a gente já tinha tomado Do dragão Isso aí realmente Azedou nossa vida Bom Vamos dar uma itemizada Aqui a gente já volta Bom galera Voltamos aqui Vou fazer o Rubri Vira Vou passar ali Uns crud Da rota superior E depois vou lá Para a rota Para o top Vou continuar Nosso legado Nosso legado de farm A Jinx vai pegar ali O vermelho Tudo bem Deixa para ela Acho que ajuda ela bastante Vamos ver Ela está 6-5 na partida Morreu um bocado Mas ainda está positiva A gente está 2-2 Está equilibrado Esse abate Foi muito sério Eu não previ Que o Blitzcrank Ia estar por ali Então tem que tomar cuidado Tem que tentar prever Uma jogada dessa E pode estragar Sua partida inteirinha Bom Vamos aqui Olha o dano Que o Ataxifão Está causando Imagina isso aqui Na cara de um campeão Só quero ter A oportunidade De chegar nele Sem algum controle De grupo É um pouco difícil Para o nosso naso A gente tem que procurar Uma troca de dano isolado E olha lá Nossa equipe agora Foi obliterada Galera Não adianta Agora o pessoal Pinga em mim Queria que eu estivesse lá Para morrer junto Não adianta Não tem muito o que fazer A gente vai perder A rota do meio inteira Vou fazer um recal Só por fazer Vou tentar segurar lá O inibidor Está todo mundo vivo Do outro lado Eles vão causar O máximo de dano possível Vou tentar lá Defender a T3 Assim é que eles vão Avançar nesse nível O intuito deles Com certeza É avançar mesmo Vamos marcar a presença Tem a N ali Talvez a gente não consiga Segurar essa torre Mas o inibidor Eu acho que a gente consegue Bom, vamos lá A armadilha da Caitlyn É bem chata É uma ferramenta de cerca É uma das melhores Que tem aí No League of Legends Vamos smitar A catapulta aqui Vamos deixar Deixa a torre Deixa eu ver Eu não lembro Essa torre aqui Essa torre regenera lentamente Então é importante Manter ela Melhor a torre viva Do que destruída Então valeu a pena A nossa jogadinha Vamos passar aqui Na selva Olha só Dona Zoe por aqui Ela vai buscando Aqui a lateral Murchar vai encaixar Fácil nela E morreu Não deu tempo De liberar ali O ataque sifão Nela Seria bem legal Mas pelo menos A gente pega Um assistente Por causa do controle De grupo Que a gente acabou dando E olha lá Como a gente derrete Esse bônus azul Com grande velocidade Eu simplesmente vou tomar O cuidado aqui De destacar ele A gente está causando 794 Já vamos chegar Smaitando o sapo Aqui Vamos lá Vamos deixar na casa 700 Beleza Finalizado A gente já consegue Uma tonelada De stacks 400 stacks Está bem legal Está dali para conseguir Mais ou menos Em 25 minutos Mas a gente Acho que uns 22 Talvez E a gente acabou Tendo alguns problemas técnicos Acabando sofrendo Alguns abates Uns puxões meio mitológicos De blitzcranks Mas está de boa Está de boa A gente está bem forte Vamos aqui Caetano Fizemos aí O Aronguejo O Graves está ali No quadrante superior E a galera Nosso time Garante um ar alto Enquanto a gente está Trabalhando aqui Na rota inferior O Graves está trabalhando Bem a limpeza Não deixa de ser interessante Ver ele Novamente ele deixa Os carrapatinhos Aqui para a gente Os crudges Isso é muito bom Acabei errando A stack ali Isso não é legal Mas ele está Full farm Full invasão Não está sendo Tão representativo Nas teamfights A gente está bem focado Em farm Vou tentar colocar a pressão Aqui na rota Do meio O pessoal está acostumado Com o Nasus Tank Eles vão achar Que eu sou core de teamfight Mas eu não sou A gente vai explitar A gente vai tentar pegar O pessoal fora de posição Vai causar bastante dano Mas a gente não vai conseguir Tancar tudo aquilo Que a gente gostaria De qualquer forma O pessoal voltou Vou fazer um recal Junto com a equipe Vou fechar Vou fechar A manopla Junto com a daga Para ter um pouquinho Mais de velocidade De ataque Não faz sentido A gente estar recebendo Todo esse cerco Com todo mundo vivo A galera está escolhendo Item na loja Cor, tamanho Não sei o que lá E a gente está De baro A gente não pode Estar tomando esse cerco A gente precisa reagir Precisa expulsar Esses caras Até porque a gente tem Uma N que tem Um grande potencial Mas o Lúcio Ele não consegue Criar grandes jogadas Dado o fato De ele ter um alcance Um tanto quanto Limitado Então vamos lá Galera A gente consegue Aliviar bastante A pressão Aqui a gente pode Estacando a vontade Não pense duas vezes Vamos fazendo os campos Vamos colocando pressão Nessa rota do meio Olha lá Bolha do Soninho Parte das 8 A gente não está tanque Não vou ficar na frente O Hakan tem mais chance De aguentar a porrada Do que a gente Não tem feitiço flash São 18 segundos Para criar em cima da Katrin Mas a Katrin É um alvo Altamente desejável Para o nosso cachorro Olha o tanto de vida Que a gente recupera No ataque sifão Olha lá Galera Já estamos full life Basicamente O Lúcio vai tentando Criar ali a play Vai para cima Ele tem ali A persigação implacável Pode ser Que seja abatido ali Foi muito Ort Esse flash Acabou faltando Coordenação Por parte da gente A Katrin agora Vai tentando fazer A diferença Foi muito Ort mesmo E mais o Ort A ultimate Da Jinx Tentando fazer A play Bom De qualquer forma Agora vou fazer Rotação ali Para a rota superior Vou tentar segurar Ali aquele Nautilus Está querendo levar Torre Foi muito Ortas jogadas Não jogamos O fino do fino E vou chegar lá Vou chegar lá O objetivo Vou só dar um golpe Na galinha Para pegar uma galinha No meio do caminho Não quero perder tempo Vou chegar ali Utilizando o Murchar Nele E vou trocar dano Eu acredito que a gente Leva a melhor Na troca de dano Contra esse Nautilus Já atacamos o Murchar Vamos lá Golpear Para a gente Causar mais dano Vamos abrir Ultimate Para a gente Conseguir utilizar O Ataxifão Com maior frequência Possível Vamos dar aqui Mais um Murchar Maroto O fogo Belezinha Beleza Conseguimos um abate Neutralizamos Vocês veem Que o nosso dano Potencial É bem elevado Especialmente Se vocês considerarem Que o Nautilus É o tanque De lá Ele está Full defesa Então não dá Para brincar Com o nosso cachorro Não estaquei ali Galera Deveria ter estacado Mas estou meio Preocupado com o Aparecimento do Graves Estou desconhecendo O potencial de dano Dele Apesar dele estar 1 barra 4 É um Graves Com uma tonelada De letalidade Na bag Vamos lá Vamos causar Em cima dessa kit Meu sonho Meu sonho De consumo É conseguir enfiar Um Q Na cabeça Dessa kit Na entrada do Rakan Não foi uma das mais bonitas Que eu já vi na minha vida Mas a gente percebe Que o pessoal ali Está muito interessado Em fazer o dragão Conseguiram finalizar Esse grande objetivo E agora vamos fazendo A linha de frente A gente é derretido aqui Vou buscar o acesso lateral Não vou trocar mais dano A gente já apareceu Tomamos 74 mil De dano ali Então não tem muito O que fazer A gente simplesmente aceita E recua para a base Nosso barra aqui Não foi um dos melhores Barra Os mais bem utilizados A Jinx agora Vai limpando Nossa selva Não sei exatamente O que ela quer fazer Se ela quer melhorar O farm Ela deve ter melhorado O farm na rota Enfraquece a gente Então vou lá Para a rota superior Vamos pegar E os carrapatos As galinhas já levaram Pessoal muito ladrão De galinha ultimamente Vamos pedir aqui O desengage deles Não lutem galera Não lutem Vamos trabalhar aí No pick off Vamos trabalhar aí Na pressão de mapa Vamos aproveitar Esse nasus aí Que está crescendo Que vai fazer A diferença aí Bom Olha só A limpeza de selva Como está fantástica Cada ataque A gente vai estacando Cada vez mais Nosso nasus ataca Com grande velocidade E a gente precisa De muita grana Galera Infelizmente Mas a gente vai causando Bastante estrago Nos oponentes E se a gente Conseguir pegar Dar uns dois Ataques sifão Vocês vão ver O arrebento Que o nosso nasus Vai fazer Bom Pegamos o nível 16 Vamos fazer o recal Aqui Vamos voltar lá Para a base Vamos dar um apoio Ali A torre já caiu Nosso time está sofrendo Bastante pressão Não tem potencial De troca muito grande Olha boa entrada Da galera Nosso recal Demorando um ano E 15 minutos Aqui Vamos tentar lá Participar Vamos tentar participar Vamos para cima A luta vai estendendo Bom Spurgo Ali para a parte do Lucien Consegue o abate Ali em cima da Kate Não deixa de ser Uma boa jogada O pessoal está bem Preocupado ali Em pressionar o mapa E agora a gente tem Três abates a nosso favor É o momento De a gente colocar Bastante pressão E olha lá O puxando do descrenque Acabou resultando Na abate da Jinx O Greves agora Vai caetando Abriu ali o seu ult O Rakan não conseguiu Fazer uma excelente entrada Mas de qualquer forma A gente tem mais gente Vivo do que eles Então a gente pode Tentar fazer aí Essa torre do meio Tentar abrir a base deles Pelo menos para ficar Igual a igual E olha lá O Greves 212 de dano Não é muita coisa A gente consegue Encher nossa vida Com grande facilidade Mas ele também tem Um bom Clear Wave Então vou passar na selva Vou tentar tirar Um pouquinho do farm dele Aqui Pelo menos esses lobos Agora aqui Está garantido A gente faz com grande velocidade Golpeei Vamos ver Acho que a N consegue Tive que tirar Aqui galera Vamos lá Vamos fazer Vem aqui Tio Graves Olha isso Olha isso Olha isso Derretidaço Tentou caetar Tentou sair ali Tudo bem que ele tem Um dano considerável Defendeu bem a base Mas olha lá galera Olha como volta a nossa vida Não dá nem tempo Do medidor de vida Voltar direito Galera É impressionante Nosso Nasus Está muito monstro Está imparável agora Quero ver Quem que vai fazer O que contra esse cachorro Desse tamanho Contra esse grupo Contra esse grupo Vão azedar a nossa vida Então a gente tem que tomar Bastante cuidado A gente tem um sub jungle A Jinx está limpando Nossa selva com uma grande velocidade Então eu queria estar Estacando mais Colocando mais poder No nosso ataxifão Mas a Jinx está bem preocupada Em ajudar na nossa limpeza Limpando ali A fauna de summoner's swift Eu gostaria que ela Pressionasse a rota inferior Não quero dar de cara Com a Zoe Vou voltar aqui A Zoe consegue abater a gente Com uma grande facilidade O que que eu vou fazer Galera Acho que eu vou dar um pulo base Eu vou comprar Um pouquinho mais de item Um pouquinho mais de dano E aí a gente já volta aqui Para tentar colocar pressão Olha lá O britão Pode rolar um puxão Nossa senhora A maior mão de Blitzcrank Já registrada na história Vamos levar aqui Mais uma gpszinha marota Para a gente causar muito dano Daqui a pouco a gente vai chegar Aí no 100% De acerto crítico E vocês vão ver Como fica monstruoso Como fica insano Esse personagem Bom olha lá N agora vai fazendo a jogada A gente não vai conseguir Chegar com gente viva Ainda a Zoe Conseguiu ali um acesso lateral Vamos abrir a ultimate ali Vamos para cima de todo mundo E olha lá A gente vai conseguindo Ser representativo aí Na partida Conseguimos um double Olha só o tipo Do cachorro Vamos lá Vamos para o quadra É o quadra É o momento Vamos lá Vou tentar acercar aqui O Graves pelo acesso Aqui galera Ele já subiu Ele está abatido Ele só aceita Ele não tem para onde ele fugir Não vai ser quadra Mas foi um triplezinho Maroto A Jinx agora fica com esse abate Acho que a gente pode Estar fazendo aí O barão Vamos fazer o barão Vocês veem o dano Que a gente causou Uma pena que a gente Não conseguiu Esse quadra A gente tem que fazer Esse barão muito rápido Já até smitei aqui Não sei porquê Mas eu estou preocupado Com o inibidor Pessoal Está com muito Minion Vamos lá Estacado Não foi estacado Foi o last hit da Jinx Vamos voltar Olha só O inibidor vai cair Não vamos conseguir segurar Esse grande objetivo Vamos tirar aqui O sabre de batalha Vamos colocar aqui O colhedor de essência Para a gente ter uma mana Praticamente infinita E agora a gente tenta Colocar a pressão na rota do meio Uma pena Realmente doeu muito Meu coração ter perdido Esse inibidor Não deu tempo Da galera voltar A gente acabou Fazendo o barão Acho que vale mais a pena Um barão Temporalmente Do que um inibidor Mas Agora a gente tem que tentar Cobrar Galera Olha só A quantidade De dano Que esse cachorro Causa Galera É isso aí Olha só É insano Gente É insano É divertido Recomendo Chegou nos 30 minutos De jogo Você com certeza Vai fazer a diferença Vai ser difícil De ser parado Só toma cuidado Com os controles de grupo Lembre-se Que o Nasus Ele tem uma boa Recuperação de vida Ele pode ficar ferido Mas ele não vai conseguir Apanhar Tudo que os Nasus Geralmente que você está Acostumado a ver Apanham Apanhe com moderação Para que você possa Fazer o potencial Do nosso cachorrão A gente rapidamente Vai ter a grana Para a gente fechar A nossa dançarina fantasma Que vai ser uma ferramenta De defesa Valiosa Para o nosso personagem E vocês vão ver Agora Um grande momento Para o nosso personagem Vamos buscar as tropas Daquele buff Maroto E vamos ver Quem que vem no TP Aqui Vem o Nautilus No TP É um campeão Controle de grupo Ele é bem chato Vamos abrir a ultimate Aqui E a gente está tomando Muito hit Da torre Vamos sair Vamos sair Não quero trocar Ele acabou Dando a ultimate Na gente Então foi bem chato Isso Acabou prejudicando A nossa jogada Eu queria Destroçar A base deles Mas o Nautilus Vai fazendo a defesa Agora a gente Talvez tenha que voltar Para a nossa base Não sei exatamente Como que o nosso time Vai reagir Mas tudo bem Vamos colocando aqui Pressão Vamos levando aqui O máximo que der E olha lá O que a gente faz Com a torre Galera Olha isso Só assiste Nautilus Assiste O nosso Nasus Obliterador De torres Três jogadores Abatidos Do outro time Não tem muito O que fazer Agora a gente Morreu Galera Bom galera É isso aí Voltamos Fechamos a build 100% De acerto Crítico Para o nosso Cachorrão A gente Só tem que tomar Cuidado Tem que tentar Bem grande Ela vem Com uma build Para destruir Tanks Ela traz Efeitos de contato Traz Espada do rei Destruído Não está tão Focado em crítico Tem que tomar Cuidado Vocês veem como Ela derrete O Nasus Desculpa O Nautilus Só encaixou Um pequeno controle De grupo Na gente Praticamente derreteu Nosso personagem Mas a gente Está tão forte Que não se preocupa Nem com os super minions Vamos tentar Colocar a galera Para dentro Da base O Nautilus Fez uma excelente Defesa A gente derreteu A torre na rota Superior Mas não foi o suficiente Para abrir a base Deles O que deve acontecer Agora A gente tem que tomar Muito cuidado A gente não está Todo aquele tanque Que a gente gostaria A gente tem Muito dano Muito potencial De causar estrago Vamos pressionar O mapa E esperar Alguém sair Da base Para a gente conseguir Algum pick off Vamos trabalhar Na rota superior O Lucian queria O bônus azul Acabou não tendo Mas tem sapinha Aqui Beleza Já está estacado Vamos colocar Que sentinela Vamos lá Para a rota superior Vamos dar força Para o Lucian Pressionar esse mapa Seria interessante Se alguém Rotacionasse Para a rota inferior Para tentar fazer A diferença Se o Rakan cair A gente pode estar Perdendo esse jogo É um momento crucial É um momento De a gente tentar Fazer uma entrada Já vamos abrir A nossa ultimate Vamos para a backline A gente já tirou A galera Só com a presença E conseguimos Uma série de abates Provavelmente esse jogo Está garantido A gente acabou Abrindo ultimate Demos o flash Para colocar um pouco De terror No coração Da galera Eles resolveram Não trocar Com a gente Conhece o potencial De dano Do nosso personagem A gente conseguiu O restante do time Foi derretendo os oponentes O Lucian está Bem focado Em pegar Esse farm Ele não quer deixar Para o cachorro Você já farmou Demais Vamos ver O Lucian está Está bem pouco Farmado Em relação A gente Vamos lá O meu sonho De consumo É dar um Q Nossa Surreal Eu queria muito Dar Isso foi muito feio Olha o dano Que esse cara Causa Na gente Vamos lá Galera Eis que ressurge Nosso poderoso Cachorrão Estamos aí Coloquei agora Uma tab ninja Aqui na build Para a gente Aguentar um pouquinho O dano Do Graves Está bem chato Graves não fez Grande coisa Mas conseguiu fazer Uma excelente defesa Da base Agora A Jinx vai levando O bônus vermelho Está bem focada Em tirar nossos farms Sai fora Jinx Tudo bem Que a gente Já está Full build Nem sei o que A gente está fazendo Estão estacando Estão estacando Aqui Vamos ficar forte Com o nosso cachorro Ih Não estacou nada Esse aqui Então vamos lá Beleza 1600 de dano Não deixa de ser Absurdamente elevado Lucian está super parado Aqui Pelo menos pegou Nível 18 Já está Todo mundo Com build fechada Aronguejinho Nossa Olha o tamanho Desse aronguejo Está difícil Destacar ele Bom Vamos se concentrar Na região do barão Vamos tentar Trazer mais Esse grande Objetivo O Lucian Acho que pegou O bônus azul Estava esperando Vai ajudar ele Com um pouco De recarga Embora eu acho Que pela build Não deve estar Precisando muito Mas está Beleza E agora Uma grande luta Se sucede Aqui A gente conseguiu Uma boa jogada O Graves Novamente fazendo Uma excelente Play Vamos derreter Esse barão Olha como a vida Dele desce Impressionantemente Rápido Aqui pronto Golpeado E o last hit Ainda foi da Jinx Bom Agora galera Não troquem Senhores A gente está Com uma ferramenta De pressão De mapa Vamos levar Aqui a rota Superior Olha o dano Que a gente causa São 906 pontos De dano Por hit Com ataque speed Monstruoso Vamos tacando Aqui indefinidamente Olha só 2100 de dano E o Graves Consegue um abate Galera Definitivamente Isso não é legal Lutar em região estreita E olha lá O puxão do Blitzcrank A galera do time Vai se perdendo O jogo estava Na mão Galera Será que a gente A gente ainda perde Essa partida Será que ainda dá A chance de dar A zedo Isso aqui Bom Não sei Eu sei que a gente Está com dois jogadores Mortos E eles tem uma Zoe Split Então está meio Equilibrado É a coisa Jinx Está free hit Aqui vai conseguir Levar esse grande Objetivo aqui Que é o inibidor Da galera Consegui o meu sonho De consumo Que era dar um Quezinho ali Na Caitlyn Ela que tem um dos Maiores alcances Do League of Legends Acho que dar um Quezinho no No Graves Não vai ser uma opção De qualquer forma Acho que eu vou dar Um pulo lá na base Vou dar um pulo na base Dois inibidores abertos Não quero deixar a Zoe Abrir ali o inibidor Do Botside Então olha só Galera Praticamente todo mundo Morreu Ela causa bastante dano Acho que abriu Abriu o inibidor Não tem muito o que fazer Olha só o dano Que essa criança Causa aqui Bolha do Sonin Então está bom A gente acabou dormindo Aqui Não sei se ela vai Tentar retaliar Acabamos perdendo Um grande objetivo Ela explitou Conseguiu fazer Uma boa jogada Não deixa de ser Vamos reconhecer Mas a gente tem Um bom bônus aqui Mesmo os Super Minions Não vão ser representativos Para a gente Não vão ser impactantes Ela está sem mana Então Definitivamente Ela não vai conseguir Trocar com o Lucian Mas o pessoal Do outro time Está tentando Um all in Pela rota do meio Que partida Que a gente vem fazendo Aqui Então vamos lá Queria muito conseguir Um pick off Pegar alguém fora de posição Fazer uma troquinha de dano Queria trocar Com esse Nautilus Fazer um x1 Eu sei que a gente ganha Até porque a gente Está construindo muito dano 100% de chance De acerto crítica Sobrando dinheiro Por tudo quanto é lado E olha lá galera Acho que mesmo Os Super Minions Não representam Grandes coisas Para o nosso cachorrão Full stacks A gente está com Quantos stacks Aqui galera 708 stacks Está muito monstro Só tem que tomar cuidado Agora A gente precisa Do apoio Do time Para a gente fazer Essa troca de dano Olha o Blitão Vai rolar para o chão E olha só Conseguimos causar Bastante dano Aqui nele Opa Barreira de mana Aqui Olha o pessoal No acesso Beleza Beleza Conseguimos ali Um abate Absurdamente valioso Olha a recuperação De vida Do nosso cachorro Como que é É tenso O negócio É louco Olha só Também o dano da Kate Também é tenso Também é louco Então vamos lá A gente conseguiu Solar ali o Blitzkamp Tudo bem que é um suporte Mas ele tem boas ferramentas De defesa E é um jogador a menos Isso vai abrir a chance Da gente estar levando a base Olha a tia Zoe aqui Vamos tentar dar um Q Nela aqui Beleza Vamos tentar recuperar a vida Tá galera Vamos torcer Para a galera Deixar as tropas Beleza Estamos ali praticamente full life Então tipo assim Você apanha e recupera Apanha e recupera Não deixa de ser interessante Tá chegando tropas Lá pela rota superior Fazer a entrada na base É bem difícil aí Com esse Nautilus Na front line Né galera A gente tem 4k e 200 de gold Na bag É monstruoso Olha o Lucien Vai voltando para a base Agora Não sei exatamente Qual que é o plano dele Mas já já A gente tem dragão ancião Aí Vamos lá Vamos recuperar a vida Vamos estacar Aquela coisa toda Super tranquila Aqui ó Sempre full life Né galera Por causa do nosso roubo de vida Que chega a níveis absurdos Aqui As stacks O dano adicional Tá impressionante Olha só Uma coisa Uma notícia ruim O inibidor da rota do meio Já voltou Então a gente tem que lá Causar um pouquinho de pressão Olha ali Tentar conseguir um pick off Na zoe agora É absurdamente importante Aí olha só Nossa Desapareceu Nem deu tempo aí A Jinx com Ataque a distância Bem eficaz Vamos tentar aqui ó Só aliviar um pouquinho Da pressão Tem que tomar cuidado Com o Graves O puxão do Brits Crank Tá É bem chato Aí a Caitlyn Vai fechando a base A atenção deles Vai ali pra rota superior E agora são 14 segundos aí Pro dragão infernal Esse grande objetivo É importante A gente tá conseguindo aí Apesar de a gente Só ter conquistado aí O dragão da montanha A gente precisa desse dragão Não podemos vacilar E eu tenho golpeado Eu tenho bastante dano Dá pra derreter ele aí Junto com a Jinx Com uma grande velocidade Vamos aqui garantir Aqui vamos tentar Calibro Smite Vamos lá Beleza Garantido Dessa vez fui eu Jinx Dessa vez fui eu Que consegui aí Pegar Esse dragão Bom Agora a gente tem um bom momento Pra forçar trocas de dano Já que a gente tem ali Um dano adicional Por conta do dragão ancião Jinx tá bem monstro aí também Tafo build Todo mundo querendo buscar a farm Pra deixar bonito Pra parecer legal na foto ali Eu tô meio com receio De fazer a front line da equipe Porque eu não quero ser derretido Já que a gente porta tanto dano E a Zoe agora vai tentando fazer Aí a defesa da base Teleporte do Lúcia Todo mundo fechando O acesso aqui Não vai dar em nada galera Tá difícil entrar na base A gente tem que trabalhar aí Um pick off Tem que conseguir pegar Um abate importante ali Opa ó Achei que tinha Tinha lobo ali O Graves mesmo Sobre a situação de cerco Tá indo fazer os lobos Lá na selva Vamos ver se o Rakan faz Uma entrada heróica E tem que tomar cuidado Com o Bidsquink Olha só Situação complicada O time deles tem o poke ali Olha Conseguiu um abate Cima da N Isso dificulta demais A nossa situação Vamos ser obrigado a recuar A gente tá com muito gold Na bag A gente tá muito forte Tá todo mundo full build Mas a gente tá sendo Obrigado a recuar Infelizmente Não estamos conseguindo Fazer entrada Na base deles E isso que é uma coisa Bem chata De enfrentar na Catelyn Catelyn é uma ótima Campeã aí Pra fechar os acessos Da base Vou tentar levar aqui Tem 3 super minions Aqui acho que a gente Não vai sofrer nada Pra parar eles Super tranquilo Aqui tem golpear Tem tudo E o ataque speed Do nosso Nautilus É simplesmente surreal E olha Eles vão fazendo Entrada na nossa base Sem escrúpulos Tá galera Vamos tentar fazer Entrada aqui Vamos fazer a diferença Vamos lá pra cima É o momento É a hora do nosso Nautilus brilhar Olha só o dano Que a gente Vai causando Nessa galera E agora A gente precisa De defesa Na rota inferior Deixa que eu vou Deixa que eu vou Pressiona aí Bom Brilhamos agora Causamos toneladas De dano A gente só precisa Que os primeiros Controles de grupo Sejam disparados Por que? Se não pegar Na gente galera A gente tá com a chance De fazer a diferença Causa toneladas De dano De verdade mesmo Bom Agora a NV Me acompanhando Aqui ó A gente vai ter Barão aí Em pouquíssimos instantes Eu pretendo Pressionar o mapa Mais ou menos Até essa região Vamos pedir pra galera Ir atrás Desse barão Esse grande objetivo Pra gente tentar Finalizar esse jogo Tá estendendo Demais Aí galera Tá muito grande Essa partida Grandes reviravoltas E olha lá Agora a gente Acaba perdendo Dois aliados Dois valiosos Aliados Homens abatidos Em combate E agora a gente Tem que colocar A pressão Nessa botlane Aqui Olha lá A Zoe Tá tentando Causar ali Em cima Do Lúcio Eu não sei Se ele quer Solar o barão Eu acho Que ele não Faz isso O Graves Agora tá Numa situação Complicada Ali Tá no acesso Lateral Eles vão Eles vão Eles vão Eles vão ser Obrigados Pingando Pingando Que a gente Com o Nautos A gente abriu Mais um acesso Aqui Levamos O Inibidor E acho Que agora Dá pra confiar No time Que eles Finalizam A partida Foi uma tentativa De suicídio Ali Eu sabia Que a gente Acabava recebendo Bastante dano Da Zoe Porque ela é uma Campinha que Bursta E a gente Não tem Nada De RM Confiando No time Tô confiando Nessa N A N Agora pode Responder Em cima da Zoe Mas tá com medo Galera E definitivamente Isso não é legal E a Zoe Agora vai Tentando causar Vai defendendo A base Parece Que o nosso Aquilo foi Meio que Em vão Ali Vamos lá Galera Pra última Play Tamo sem bota Nossa Move Speed Cai um cadinho Nosso naso Fica um pouquinho Mais lento Mas estamos Com três Inibidores abertos Partida Complicada Bem estendida Deu pra mostrar Todo o potencial Do personagem Você tem aquela troca De dano Que a gente fez Ali 1x3 O Nautilus Foi obrigado A sair ainda Então a gente Tá bem forte Definitivamente Esse recal Por parte do Lúcia Não é um dos melhores Que eu já vi Na minha vida A gente tendo dificuldades Pra passar pela Katrin Momentos difíceis Olha o tamanho Desse Rakan É Rakan Pra mais de metro Toma cuidado Aí meu amigo Você pode acabar Sendo abatido Aí Olha Olha a N No acesso Pegamos o Graves Vamos lá Ultimate É a hora da verdade Vamos pra cima Todo mundo Toneladas de dano Vamos lá Vamos finalizar Galera Só vamos Só vamos Ninguém perdoa Vamos lá Nautilus 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 Eu confio em você Meu filho E olha a double kill Do cachorrão É o cachorrão Vai fazendo a vitória Vai fazendo a diferença Vai mostrando Todo o potencial Dele Vocês veem Como a gente foi Impactante Na partida O jogo Tá meio longo Mas agradeço Vocês terem acompanhado Espero que tenha valido A pena Se vocês quiserem Depois eu procuro Trazer gameplays Mais curtas Mas é isso aí Galera Nasus Na selva Com colhedor 100% crítico Vocês veem Demora pra escalar Um pouquinho Mas vale a pena Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Deixa aquele gostei Um grande abraço E lembrem-se Vocês são Valeu galera Tudo de bom E lembrem-se E lembrem-se Cous daregsem E lembrem-se Você